Hoje nós vamos ver Guarani básico, vamos aprender algumas coisas, por exemplo, como o nome das coisas, nomes das coisas em Guarani. Eu resolvi trazer esse tipo de aula onde nós vamos aprender coisas básicas do Guarani, complementando junto com as nossas aulas de Guarani. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e aqui nós aprendemos Guarani. Então vamos ver o que vamos aprender hoje. Nesta aula nós vamos aprender Ogapegua. O que quer dizer Ogapegua? Ogapegua. Ogapegua. Coloquei aqui a tradução para nós, Ogapegua quer dizer coisas da casa. Então nós vamos ver o que tem numa casa. Vamos ver uma parte e depois nós veremos mais em outra aula. Desta vez nós veremos uma das partes que temos em casa e vamos ver mais em outra parte. Então se você está gostando deste conteúdo, está gostando do tipo dos meus conteúdos, deixe aí nos comentários, diga aí o que você está achando e compartilhe nos seus grupos onde você acha que vai ser interessante compartilhar para nos ajudar. Hoje aqui eu trouxe para nós nove coisas da casa que temos. Coisas que temos na casa, as coisas físicas que temos na casa. E a primeira que eu trouxe é esta palavrinha aqui chamada Oquem. Oquem. Vou colocar a tradução aqui. Oquem é a nossa famosa porta. Oquem, porta. Oquem, oquem, porta. Deixa eu até marcar aqui, né? Oquem, porta. Agora temos a segunda palavrinha que é Ovetã. 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 Vou colocar a tradução. Ovetã é janela. Ovetã, janela. Ovetã. Ovetã, janela. Agora vamos pular para a terceira palavrinha que está aqui. chamada de KOTU. 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 Assim, com a crassa em cima. KOTU. 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 Quer dizer... Quarto. Dormitório. KOTU. Seria o dormitório. KOTU. KOTU. Dormitório. Também falamos em outro nome, por exemplo, KOTUKERHA, que quer dizer quarto de dormir, né? Então, seria o dormitório ou o espaço para dormir, né? Agora vamos ver a outra palavra que temos aqui, que é esta aqui, ó. COSINA. 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 Quer dizer... COSINHA. Como aqui no canal eu ensino o Guarani, que é falado no Paraguai, então nós falamos COSINA para a cozinha, que vem do espanhol, de COSINA. Então, eles hispanizaram e deixaram como COSINA. 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 Nós vamos ver também o nome em Tupi, em Guarani, em outras das aulas, tá bom? Agora vamos ver a outra que temos aqui, que é MESÁ. MESÁ, vocês já devem deduzir, né? Falamos MESÁ e MESÁ seria MESA, né? MESÁ, MESA. MESÁ, MESA. MESÁ, então, é MESA. MESÁ, MESA. Agora vamos ver a outra palavrinha que temos, que é APRICA. 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 APRICA quer dizer cadeira. Cadeira. Assim. APRICA, cadeira. APRICA, APRICA, cadeira. Aí, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Temos aqui, por exemplo, a outra frase que é TUPÁ. 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 TUPÁ quer dizer CAMA. TUPÁ. CAMA. OK? TUPÁ. CAMA. TUPÁ. CAMA. A outra palavrinha que temos é FOGÓ. FOGÓ. Isto aqui também foi hispanizado. A gente fala FOGÓ para FOGÃO. Vocês já devem deduzir. Então, temos aqui o FOGÃO. FOGÃO seria o FOGÓ. FOGÓ. USAMOS também GUARANITA, TAIUPÕ, né? Essas coisas. Nós só que veremos isso em outra aula. Aqui eu estou ensinando especificamente o comum do dia a dia, quando vocês vão para um país onde é falada esta língua e se usa isso, que é o Paraguai. Então, FOGÓ é FOGÃO. Temos esta outra frase aqui, chamada TEMBIPORU. 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 Quer dizer, louças. TEMBIPORU. LOUÇA. Ou LOUÇAS. A tradução literal de TEMBIPORU seria COISAS PARA SE USAR, né? É... Como se diz? UTENCÍLIOUS, né? Seria mais ou menos isso. COISAS ÚTEIS. TEMBIPORU. Então, vamos repassar para finalizar o vídeo. OQUEM. 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 Porta. OVETAN. 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 Janela. COTØ. COTØ. Quarto. COCINÁ. COCINÁ. Cozinha. MESÁ. MESÁ. MESA. APCÁ. APCÁ. Cadeira. TUPÁ. TUPÁ. CAMA. FOGÃO. 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 TEMBIPORU. TEMBIPORU. LOUÇAS. Muito bem. Finalizamos assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. e a gente se vê no próximo vídeo. TEMBIPORU. TEMBIPORU,